O canal Os ingredientes básicos são 2 kg de carne de musco 0,5 kg de mocotó ou osso buco E 2 colheres de sal Comece limpando a carne para retirar todo o excesso de gordura e sebos Corte essa carne em pedaços médios Passe na água fria e lave muito bem a carne e também os ossos Numa panela grande e de ferro de preferência, coloque os ossos bem arrumados no fundo Em seguida, adicione toda a carne e coloque água quente até cobrir totalmente Espalhe as duas colheres de sal por cima, não mexa e tampe deixando cozinhar Quando ferver bem, mude a panela para o fundo do fogão e deixe em fogo brando até amolecer Isto é, afogando por várias horas Se precisar, vá adicionando mais água aos poucos Quando estiver começando a desmanchar, retire todos os pedaços de ossos Aproveitando ao máximo o mocotó Para o molho, use 5 colheres de gordura, 1 colher de sal com alho, 1 colher de urucum Cebolinha, salsinha, 2 ramos de alfavaca e 5 folhas de hortelã-pimenta Que são estas folhas mais verdinhas que produzem em tolceiras No caso de não tê-las, pode-se usar a hortelã comum, mas tomando cuidado Pois ela é mais forte e mais aromática Junte então todos os temperos e corte em pedacinhos O detalhe da hortelã e da alfavaca é que eram usados antigamente não como tempero Mas sim para ajudar na digestão Numa frigideira grande, esquente a gordura Frite bem o sal com alho até dourar Adicione o urucum e deixe fritar mais um pouco Coloque todos os temperos picados e mexa Adicione duas conchas do caldo da carne e deixe refogar por uns 5 minutos Junte este molho à carne cozida, misturando bem Tampe e deixe ferver por mais meia hora Na hora de comer, o fogado tem um ritual Coloque primeiro a farinha de mandioca no fundo do prato Despeje um pouco de caldo que E um pirão Coloque então a carne cozida Desmanchando um pouco O prato é um arroz branco preparado normalmente Pela necessidade do caldo estar sempre quente O fogado é um prato que se come à volta do fogão Amém